A quem pertence a quiropraxia? Quem é o dono da quiropraxia? Só o fisioterapeuta pode fazer quiropraxia? Quer saber sobre essas respostas? Fique comigo até o final desse vídeo. Olá, eu sou o Baruque Magno, sou naturopata e quiropata há 20 anos. Então, a quem pertence a quiropraxia? Só o fisioterapeuta pode fazer quiropraxia? Não, a resposta é não e eu vou provar vocês através de documentos sobre isso. Por exemplo, se você assiste um vídeo no YouTube, assiste a uma palestra, matéria em jornal, como eu já li várias e já assisti vários vídeos. O médico dizendo, só quem pode fazer a quiropraxia é o médico, por sinal, grito na justiça até hoje, mas já perdeu vários processos. O que você acharia? Que você não pode, na verdade, mas não é bem assim. Eu não sou médico, eu sou oculturista. O Conselho Federal de Medicina diz, só o médico pode fazer homeopatia. Eu sou homeopata, eu não sou médico. Por quê? Porque é uma decisão do Conselho em dizer que é especialidade médica, tanto a acupuntura quanto a homeopatia, ok? Mas não quer dizer que seja exclusiva do médico, tá bom? Agora vamos para o que interessa, a quiropraxia. A quiropraxia, a fisioterapia, quer tomar conta. Agora, existe uma briga entre a Associação Brasileira de Quiropraxia, Instituto Brasileiro de Quiropraxia, duas faculdades que existem, um São Paulo e um Rio Grande do Sul, essa briga toda. Agora, claro que a Associação Brasileira, junto com as faculdades e outras, começaram a se defender, porque o Conselho de Fisioterapia, o Conflito, quer tomar a quiropraxia. Então, a Associação Brasileira de Quiropraxia entrou com a ação em 2019 para que só quem pudesse fazer quiropraxia, aquele que passasse pela faculdade, fizesse uma graduação de cinco anos. Aí, a fisioterapia foi lá, o Conflito, e se defendeu contra isso. Aí lá afirma o seguinte, eu vou mostrar nos documentos, que é consumível, que qualquer pessoa pode fazer a quiropraxia, e que o Conflito não tem jurisdição, não tem poder de fiscalização, nem de polícia, sobre aqueles quiropraxistas que não são fisioterapeutas. É uma especialidade a fisioterapia? Sim, mas não é exclusiva do fisioterapeuta. Está bem claro isso aí. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui para mostrar, tem uma aqui. Em 2016, tem assim, publica a nota de esclarecimento sobre a quiropraxia e a legalidade da resolução, número 220 barra 201. Você vai ver isso aí, tá? Então, o Conflito publicou no dia 19 de junho uma nota de esclarecimento referente ao exercício da quiropraxia e a legalidade da resolução, conflito número 220, tá? Visando assim, sanar dúvidas e evitar equívocos. Segundo a nota de esclarecimento, o acordão do Tribunal Eleitoral da Terceira Região, TRF3, referente à fiscalização de quiropraxistas no estado de São Paulo, isso vale para todo o Brasil, tá? Vale para todo o Brasil. Possibilitou interpretações falhas, especialmente no que tange a resolução, a resolução, a resolução número 220, a qual dispõe-se o reconhecimento da quiropraxia com especialidade do fisioterapeuta. Ótimo! Beleza! Para evitar divulgações infundadas e distorcidas quanto à matéria, o COFITO redigiu um material específico para explicar melhor a situação. Veja abaixo o destaque. Entenda o motivo. O TRF3 publicou um acordão referente à fiscalização de quiropraxistas no estado de São Paulo, vale para todo o Brasil, baseado em solicitação da Associação Brasileira de Quiropraxia, isso foi em 2016, tá bom? Este acordão determina que o COFITO 3 não poderá fiscalizar para os quiropraxistas profissão não regulamentada em lei. E vou explicar sobre isso. Extengindo o seu poder de polícia, fiscalização aos fisioterapeutas que atuam com quiropraxia. Primeiro, não é profissão regulamentada em lei, ou seja, não tem conselho. Não tem um conselho que é autarquia. Não. É uma profissão que não é regulamentada. Não é regulamentada, porém é reconhecida através da classificação brasileira de ocupação do Ministério do Trabalho e Emprego, reconhecida pela OMS, tá? Conselho Nacional de Classificação, tá? Então, é uma profissão reconhecida, porém não é regulamentada, não tem conselho. Aí que é muito mal, tá bom? Então, a Associação Brasileira de Quiropraxia tem uma defesa, tá certo? Vamos mais adiante. Restringindo o poder de fiscalização, né? Presta atenção. O entendimento não salvaguarda os quiropráticos de responsabilidade por seus atos profissionais apenas determina que a responsabilização não se fará através da vigência do Crefito 3. Os quiropráticos, pessoas que exercem quiropraxia, sem a devida regulamentação, responderão na forma das leis civis e penais por seus atos. Nada mais em nenhum momento houve o pronunciamento superior do Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal com quanto a legalidade da resolução Corfito número 220 barra 2000 barra 2000 tá certo? E aqui tem a lei toda explícita. Vocês vão ter o link na descrição de tudo o que eu estou falando. Tudo o que eu estou falando vai ter o link lá. Beleza? Então, o Crefito não tem poder de fiscalização. Ele não pode chegar aqui e fechar meu consultório e impedir que isso é a quiropraxia. Tá bom? Agora é claro, apesar de você não pertencer a um conselho, eu aconselho que você pertence a alguma organização. Nós temos, por exemplo, a UTCB. Por quê? Então, quando você abre para falar sobre a quiropraxia de maneira geral, vai dizer assim, pertence à medicina tradicional. no Brasil não usa esse termo medicina, mas sim uma nova nomenclatura criada em 2006 pelo Ministério da Saúde que diz assim, terapias integrativas e complementares em saúde humana. Então, a quiropraxia pertence às terapias integrativas e complementares em saúde humana. Então, certamente tem dono. Tá? Aí tem o projeto de lei de transmitação. Beleza? Mas, enquanto não seja o projeto de lei que está desde 2015, lá, que eu acho que não vai sair porque eu venho lutando há muito tempo junto com o TCB e outras organizações para que se regulamente a profissão de terapeuta holística e de naturopátria. Não, isso não acontece porque não existe interesse político porque não rende votos. A verdade é essa. E o sistema não quer mais que surja outra autarquia. essa é a verdade. Agora, claro, que não deve ser uma coisa à toa. Não deve ser para qualquer um fazer. Deve ter um limite. Estamos lidando com vidas humanas. Deve haver uma seleção de quem vai fazer ou não. Agora, o conselho dizer eu sou dono, beleza, aí é diferente. Isso aconteceu em 2016. Vamos ver o que aconteceu agora em 2019. Em 2019, o Cofito postalece o artigo seguinte. Nova decisão judicial reafirma que a opraxia é como especialidade da fisioterapia. Tá bom? Tem aqui falando dos motivos e tal, e tal, e tal, e tal. Eu vou explicar isso aqui. Vai estar o link na descrição se você quiser ver todo o processo lá, beleza? Onde a Associação Brasileira de Quiropraxia, que é na justiça, para proibir o fisioterapeuta simplesmente fazer um curso qualquer como especialidade e exercer a profissão de quiropraxista. Foi uma reação, tá? Uma reação. Eles queriam tomar e agora a Associação Brasileira de Quiropraxia, junto com as duas universidades, queria proibir. A menos que ela é mostrando que ela é terapia à parte e que eles deveriam fazer uma graduação há mais de cinco anos. Eles lutaram que não, não pode. Então, a mesma lei que disse que é um curso livre e tal e tal e tal, disse a mesma coisa agora, né? Na verdade, o Conselho de Fisioterapia entrou com esse mesmo argumento para não se submeter a uma graduação. Entendeu? Entendeu, gente? Então, tá lá, eu vou botar o link na descrição para vocês verem aqui todo o processo se quiser, tá bom? Então, eles argumentam o seguinte, veja em destaque outros trechos da decisão, aqui diz assim, é... o certificado de qualificação profissional, tá? Obviamente, sem impor restrições ao exercício de prática por profissionais de demais áreas. Tem como efeito elevar ou assegurar a qualidade do atendimento prestado por esses profissionais sujeitos à fiscalização do conflito com seus vejo nós. Isso é para o quiropraxista que é que é o fisioterapeuta, tá? Não para outros. De outro lado, a pretensão autoral consiste na anulação dos títulos de especialista em quiropraxistas aos profissionais inscritos nessa seleção que nós temos de formação da profissão de quiropraxia. Tem, tem o condão de representar aí sim restrição ao exercício dessa prática. Isso porque conforme informações da própria autoria Folhas e tal e tal e tal desde o ano de 2000 somente duas universidades FIEVAL e ANB e Morumbri oferta o bacharelado em quiropraxia de modo que restringir o exercício dessa prática a essa graduação específica sem que haja lei especialmente disciplinando dessa forma pode ocasionar uma indevida limitação do exercício desse trabalho e mais do que isso a diminuição da oferta do serviço à sociedade tá e aí vai e aí por diante entendeu então existe essa briga essa disputa segundo a associação brasileira desde 2000 que existe essas duas faculdades formaram cerca de 800 piropraxistas em todo o Brasil gente nós somos mais de 200 milhões de pessoas em todo o Brasil pela universidade só formaram 800 piropraxistas para toda essa demanda olha como é pequena oferta entendeu agora nós podemos fazer sendo técnico em quiropraxia não passando pela graduação da faculdade e nem passando e nem sendo fisioterapeuta claro que pode vamos lá questão dos CBOs aqui para a gente dar uma analisada tá bom então existe algumas algumas classificações três três classificações e três CBOs tá bom é o CBO 22 segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego tá bom CBO 22 6105 que é o praticista da classificação brasileira tá que é sobre quiropraxista tá 2105 que faz a faculdade de quiropraxia aí tem o 32 2115 que nós nos empabramos que nos somos graduados que é o curso técnico de quiropraxia e o fisioterapeuta quiropraxista que tá no CBO 22 3B a 45 entendeu é uma profissão reconhecida onde você pode ali é através do CNAE Conselho Nacional de Economia o código para abrir seu consultório e montar seu consultório de quiropraxia tá certo então não é só limitado tá não é só limitado para o fisioterapeuta o fisioterapeuta desinformado fica falando isso onde o conselho não fala onde os conselhos regionais não falam sobre isso o fisioterapeuta fica enchendo o saco ah se a fisioterapeuta pode fazer meu irmão o fisioterapeuta quer tomar neopraxia se eles conseguem isso na justiça acontece o que pessoa de enfermagem não pode fazer pessoa da classe médica não vai poder fazer ninguém vai poder fazer só o fisioterapeuta veja que coisa agora procure saber quantos fisioterapeutas fizeram com neopraxia não fizeram quanta graduação que a faculdade exige exige porque o conselho de fisioterapia contestou sabe por que porque muitas vezes o fisioterapeuta faz um curso final de semana e começa a praticar neopraxia em uma semana final de semana um sábado e um domingo você vai aprender neopraxia para aplicar aí vem um cara de prova de fisioterapia e diz pra mim um curso online que é de 4 meses ao ano bastante rigoroso onde eu faço práticas online tem presencial também quando a pessoa se dispõe mas quando não tem faço online faço online com um modelo apresentando como é que faz a pressão adequada o movimento adequado e os movimentos que eu selecionei as manobras são manobras que são de que de maneira você vai lesionar o paciente são manobras práticas eficazes mais práticas e moderadas que não vai lesionar nenhum aluno meu lesionou nunca lesionou ninguém essa questão de lesionar alguém o cara pode ser formado não isso vai acontecer o erro é o erro da pessoa é o erro do profissional que pode ser cometido por qualquer um entendeu mas o que eu ensino não são manobras principalmente na série de carro que de maneira inúmeras são todas feitas com segurança eu criei é criado limites de segurança para não ter lesão entendeu e gente cara na real o ensineadê está aí e chegou para ficar é a nova modalidade que eu criei online desde 2018 existe outras escolas também de cronopraxia entendeu existe que não se passe para a universidade o cara ser graduado em cronopraxia que bom ótimo que seja graduado em cronopraxia o cara foi na faculdade que bom você especializar muito bom vai sair doutor em cronopraxia ótimo entendeu mas podemos fazer um curso mais prático um curso técnico por sinal é viável até que o cara que está falando da faculdade de 5 anos enquanto não termina ele faça o curso de prática para Jair trabalhando na profissão e sendo remunerado por ela até mesmo para pagar a faculdade muitos fisioterapeutas fazem o curso comigo bom ótimo ele se torna um quiropraxista sem problema nenhum eu não estou criticando fisioterapeuta em si é alguns vão informados que enchem o saco enchem o saco e enchem o sapato fica falando besteira vá até o seu conselho meu amigo e procure saber se informar tá certo então você quer fazer quiropraxia pode é claro tem um público-alvo que é escolhido um público-alvo para se fazer tá tem um público-alvo que o seleciona para fazer o curso o iniciante pode fazer pode mas geralmente o conselho é a ele que ele faça primeiro curso de tecno corporal alguma área ele já é acostumando e a avaliação do iniciante é totalmente diferente ele vai ter que passar por todo aquele curso de anatomia de fisiologia anatomofisiologia principalmente refere diretamente a questão da coluna vertebral entendeu tá claro isso aí gente alguma pergunta alguma dúvida coloca nos comentários tá bom eu espero que fique claro isso aí quanto ao projeto ele está perguntando como eu falei é muito difícil mas se acontecer não se preocupe você que já está na área sendo criopraxista antes de sair do projeto de lei não tem problema você entra como direito adquirido nós temos uma organização TCB agora é ruim você trabalhar à toa você não pode trabalhar à toa não existe mais você sair do certificado embaixo do braço e nem encher sua parede seu consultório é certificado você vai para o consultório médico outros profissionais não terão um monte de certificado não ele é graduado você precisa de uma carteirinha você precisa de alguma organização na área integrativa e complementar para agregar ao seu curso e lhe habilitar o que as autoridades competentes querem quando você vai registrar um consultório para trabalhar uma clínica etc ele quer que você tenha um órgão responsável que você que não seja à toa não adianta você ser certificado que não vai adiantar quem é seu órgão competente aqui no meu trabalho há mais de 11 anos só foi ela visa só permitiu que funcionasse porque todos apresentaram o que é que é sua terapia natural todos apresentaram a carteirinha da OTCB Ordem dos Técnicos de Terapias Complementares do Brasil tá bom? tá aí a dica que tá explicada alguma dúvida coloca nos comentários eu estarei pronto para responder tá bom? aquele abraço para vocês até o próximo vídeo o próximo vídeo